Aham, ei, ah, yeah, yeah Onde que eu procuro esses cara? Esse cara nem sabe nem o que fala Pois de verdade você para em Von Hallow Melhor parar no porta-mala do meu Opala E amanhã vou tirar na minha concessionária Porque você sabe que eu sou melhor dessa área Ou de verdade sou melhor para a minha área Então você só me dá que de me viação a cor de área E você não entende, irmão Eu tô cansado de falar que ele é o Peter do Busão Ah, você não entende Que eu estou na pista viva, eu sou passageiro Não, eu vim ser motorista Você falou de Valhalla, você falou porta-mala Mas infelizmente eu vou contradizer a tua fala Você falou de Opala, mas você ficou na margem Opala não me atropela, eu guardo na minha garagem Sinceramente agora eu consto Falou de Von Hallow, levou o Royalzinho Matou tantos monstros Outra coisa você sabe que agora eu aceio Você é motorista e eu também, mas tô sem freio Sabe que hoje eu atropelo Vou fazer rima hoje e você vai virar parelo Você citou local de várias áreas Independente de onde é tua rima contra a minha, minha pária Então você vai tentar parear Para comigo agora se conectar Levanta a mão que tem uma boca Fica de braço cruzado, mas o braço é desmembrado Pois desmonto E a minha história é improviso, eu não conto Faço minha história no momento em que eu rimo Enquanto rima sobre histórias que é mentira E eu não me desaponto Na verdade eu esponto, eu uno Igual do tricô Agora costurar Igual vou costurar a boca de um MC que não utiliza De uma maneira boa, para eu posso aproveitar Quase que eu troco as letras de lugar Igual eu troco o MC de localização Tava na batalha do 9, eu mandei para o inferno O portal do príncipe desmorona na minha mão Tudo bem, vem lá a sua mão Eu vi até um fusão em Ara Cruz é cordial Você falou que ia ter desconto Dei até o ponto na batalha S é ponto final E, se você não entende, isso é tão normal De verdade você parte pro sul Eu poderia aculturar a sua boca Mas você não sabe, mano, bonequinho de vudu Então, tava com o clã, fazendo um som E de verdade, meu parceiro, você se fode Pois você se invade a cima pra eu Você entra aqui no trap ou com um best Mas se fode no Detroit Que fode? Que fode? Que fode? Rimas, de verdade é isso que não convém Não importa, mano, se você é o pedra do buzão Pode vir de carroça ou de trem Se for trem, vai ser melhor Porque na vida eu tô adulto, eu pique em Smurf Se o trem vir em mim perseguido Não importa porra nenhuma, eu fostou pique Saber surf Terceiro! 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 Volta! Let's Bora! Let's get it! Na mata pé! Vai matar ou vai morrer! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Tem duas opções de qual você se gera Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Ohul! 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 Oul! Mata ele o cara... Cê falou que true de Detroit e destrepa vários beats Meu amigo, mas em todos eu me ajeito Porque na verdade eu encaixo nesse daqui sem querer A batida que eu tô seguindo é de dentro do meu peito Ih, no segundo round respondeu várias paradas Que nem o meu irmão ataquei Peta do busão, vai fazer uma canção Você vai ver a nave gigante que eu ainda me tornarei Não importa se você se tornará Na minha frente, sabe que cê morre Não importa, mano, não, eu fico escolhendo o beat Sempre é o beat que me escolhe Ih, se você não entende, mano, de verdade Eu tenho que pegar um pouco minha prole Ou sabe de verdade que você não consegue Me enganar, pois não aplique brole Mano, você fala brole, na verdade é mole Eu vou te quebrar inteiro, cê sabe que agora é o palpite Na verdade ele te escolheu, na verdade ele me pariu Porque cê não sabe, eu sou o filho do beat Ih, se você não lembra, meu colega Sinceramente, sabe que agora acompanhe E como eu faço a mandamento Respeito minha mãe, tudo bem Você é o filho do beat, de verdade só que tá em perigo Só que quando o beat Travaça do que na batalha cê tá de castigo Ih, não importa, mano, sai deprimido De verdade, esqueça de que decai Ah, no beat você veio ser filho Tu roube, eu vim ser pai Realmente pra mim Tá falando muita merda Mano, você não vai ser propotente É o pai do hip hop, hip hop no Brasil Se você é pai no Brasil, quase sei que tá ausente E eu não vou fazer nada, eu vou ensinar Seriamente, esse aqui era meu plano Eu também fiquei de castigo Eu aprendi que o meu erro Voltei, flow insano Noi, porta mano, tive o pai ausentino Meu passador, por isso que eu compartilho A minha coroa me falou que você é um ótimo pai Eu fui o próximo filho E se você não entende, mano, de verdade É, tudo que acompanha Essa estrada é minha Era meu pai, era minha mãe Meu amigo, você tá falando sobre pai Eu também tenho história para contar Se você ainda não entendeu Tem o pai que me botou no mundo também Tem o que me adotou, mas até hoje só Deus E olha, se você não compreendeu nada Meu amigo, sabe que isso é verdade Na verdade eu acho que pode ser um reflexo Ser um pai ausente não é só personalidade Só personalidade, mano Você tem um pai ausente e eu posso explicar Eu lembro que você falou que seu pai é o PH Pagou uma vaga no CDA Isso era verdade De verdade, mano, sempre que tomou um pau Pegou a vaga com o PH, que era seu pai E nem chegou na final Bate palma aí, bate palma aí, minha tropa É o seguinte Quem finalizou foi DRC Quem acha que ele foi superior e passa, faz barulho Diferentemente quem acha que deu perto do busame Esquerda faz barulho Boa!